Olá, querido povo de Deus, graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, quinta-feira da primeira semana da quaresma, dia 10 de março de 2022 e hoje sou eu, a sua irmã Ione Cruz, estou chegando para rezar com vocês novamente que bênção de Deus, que graça poder estarmos juntos novamente, abre o seu coração, você que está pelo evangelizar nossa missão e vamos juntos meditar o evangelho do dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim de Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãezinha. Você que está acompanhando aí o evangelho desta primeira semana da quaresma nesta quinta-feira está lá em São Mateus, no capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12, o evangelho do dia de hoje diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pedi e vos será dado, procurai e achareis. O evangelho de hoje começa dizendo isto para nós. Para que possamos ganhar, é preciso pedir. Para podermos achar, é preciso procurar. Para abrir a porta, é preciso bater. E Jesus, Ele nos diz isso. Quantas coisas nós temos no coração que precisam ser entregue a Deus e nós precisamos pedir a Ele que cure, que lave, que liberte o nosso coração. Precisamos de milagres, precisamos. Precisamos de curas, precisamos. Libertação, tantas coisas. Então, Ele nos dá um segredo que é de pedir. Mas, meu irmão, minha irmã, nós precisamos pedir com confiança. Porque Ele diz assim, se vocês que são maus sabeis dar coisas boas, quanto mais o Pai do Céu. Então, nós precisamos confiar, pedir na certeza que Deus fará. Mas, eu digo para você, fará do jeito dEle. Do melhor jeito para nós. E talvez demore, mas Ele faz no tempo dEle. Porque Ele quer o melhor para nós. E muitas vezes é preciso procurar. Quantas vezes procuramos em coisas que não levam a Deus. Mas, quando nós procuramos Ele no caminho certo, nós o encontramos. Quando nós procuramos Ele na hora da dificuldade, Ele nos socorre. A Ele. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós batemos no coração de Deus, quando nós clamamos, as portas do coração de Deus se abrem, o céu se abre. Ele diz assim, todo aquele que pede e recebe. Quem procura, encontra. E quem bate a porta, será aberta. E o nosso Deus é um Deus que fala e cumpre. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E se Ele disse, Ele cumpre aquilo que diz. E muitas vezes requer de nós um tempo. Talvez Deus ainda não tenha dado aquilo que você esteja pedindo porque não chegou a hora certa de te entregar. Ou talvez Deus está te entregando de uma maneira diferente e você não está percebendo a ação de Deus. Mas Deus trabalha quando nós pedimos, quando nós o buscamos. Ele faz a graça acontecer. E o Evangelho do dia de hoje, ele termina assim, tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazeis também a eles. Deus nos ensina a derramar as graças, o amor, para que possamos também receber. E tudo aquilo que nós fazemos, nós recebemos. Por isso, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a plantar o amor, o perdão, a misericórdia e que tudo aquilo que não vem de Deus, seja dissipado do nosso coração. Nós estamos aí nesse tempo de quaresma. Que Deus nos abençoe e converta o nosso coração. Vamos pedir agora pelo mundo inteiro onde tem guerra. Nós pedimos e eu tenho certeza que Deus está trabalhando. Por mais que muitos inocentes estejam morrendo, o sangue deles estão sendo frutos, estão sendo sementes para novos cristãos, para novas pessoas fortes. oremos. Senhor Jesus, nós te pedimos nesta hora, vem de encontro as nossas necessidades, vem socorrer os da nossa casa, os familiares, aqueles que nos pediram orações, aqueles que estão fracos na fé. Vem, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora abençoando o nosso mundo, dissipando toda a guerra, todo o mal, toda a pandemia. Misericórdia de nós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que você tenha uma abençoada quinta-feira. Procura e você vai encontrar. Busca o Santíssimo e você vai encontrar. Busca a Eucaristia e você vai encontrar. Busca os sacramentos e você vai encontrar o Senhor. E a porta você será aberta. Para muitas graças, Deus tem muito para te dar. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.